Informação preciosa Guarda aí um pouquinho de acne que essa hora é importante A gente estava falando sobre os esrotos Então basicamente Vamos assim Colocar Um breve alô Na perspectiva do Ayurveda O processo de Sambrat Que é a evolução da perturbação fisiológica Num primeiro momento Faz o caminho por dentro do canal gástrico Até o canal de entrada e o canal de saída A fase 1 Está acontecendo aonde? A fase 1 está acontecendo aqui No estômago Em intestino delgado Principalmente estômago e intestino delgado Ok? Essa fase é a fase onde O Agni está perdendo a regência da batuta Lembra da regência da batuta do Ayurveda Mas só os dois Aí ela está perdendo essa regência Na fase 2 A galera que era para estar atuando aqui dentro na digestão Ela começa a ficar meio louca Porque ela está com ama E ela está fazendo besteira Ok? Ela está começando a se mover em um sentido esquisito Mas ela ainda não está com força suficiente para extravasar Desse grande Jirota Desse Maha Jirota Que é o Anava Jirota Que é o cano da comida Ok? Sistema da comida Na fase 3 Essa daqui é a camada externa Ok? Na fase 3 Isso sai daqui de dentro E pula para a parte de fora E vai atuar na pele Por quem? Por conta do vato Que levou isso Ligou o ventilador Certo? Aí foi para tudo quanto é lá E apareceu onde? Na pele Nas paredes Ok? No caso seriam as paredes de fora Aí no quarto estágio Isso começa a mergulhar para dentro dos tecidos Que estão entre o gástrico e o externo Certo? Na mesoderme Que é o nível 4 Aonde principalmente a palavra fundamental que existe aqui Para a gente são os Jirotas Isso daqui também é um grande Jirota Mas a ideia é que Os Jirotas no sentido mais de Aqueles que secretam Aqueles que exudam Aqueles que inundam E etc e tal E a gente tem uma velocidade Que é importante Então quando está muito na pressão forte Aquilo não consegue fazer esse movimento De transporte ativo Por uma coisa de seletividade Certo? Isso em algum grau acontece no Stone No secretão Nizinho E etc e tal também Aqui Esses Jirotas E nós temos a seguinte definição Para serem saudáveis Mesmo desenho aí que a gente estava Tem um fluxo E tem portinhas Nas membranas E esse sistema Está funcionando assim Tem canal para tudo quanto é canto Um monte de canal passando Que nem as ruas de uma cidade E entre elas tem prédios Ou seja, tem dados Estruturas mais estáveis Que sustentam aquilo Esses Jirotas Elas têm que estar ao mesmo tempo Nutrindo E sustentando os dados E o que os dados fazem Elas dão a estrutura fisiológica Para esses Jirotas atuarem Dentro desses Desses prédios Tem os Jirotas dos dados Como aqui tem esse espaço Para a gente atuar Aí vai ser Aça, barra, Jirota Aracta, barra, Jirota Qualquer dato Barra, Jirota Ok? Mas Por exemplo Esses canais maiores São o que a gente vai ver Que é o de comida Respiração e água E a gente vai escrever isso tudo Tá? Fica tranquilo O ponto fundamental é Isso daqui tem uma velocidade Para atuar de uma maneira consistente Ok? Velocidade Adequada Sama Ok? Sama É Sama e Kina Quando Está no quarto nível O que está acontecendo? Aí na perspectiva Do Vasso Antônio Mas isso não é uma perspectiva geral Mas Acho que é válido Apresentar dessa forma Quando você lê isso Você normalmente vai ver Esses Jirotas Da seguinte forma Ou fica com o fluxo excessivo Ou fica com o fluxo estagnado Ou fica com o fluxo inflamado Ou a palavra que a gente resolveu traduzir Com o fluxo bizarro Ou extravasante Ok? Na perspectiva do Vasso Antônio É de A Para B Para C Para D O que significa? Primeiro O fluxo fica excessivo Depois O fluxo Estagna Depois O fluxo Inflama E quando inflama muito Isso destrói o Jirota E começa a sair para fora Faz um fluxo bizarro Isso é uma das coisas mais trágicas Que existe no corpo humano Que é o fluxo De um determinado tipo de coisa Que só cabe dentro daquele tipo de compartimento Aparecendo num outro compartimento Aquilo gera uma reação alérgica no corpo Aquilo gera uma reação de tipo incêndio O fogo ali no fogão A princípio todo mundo está bem aqui dentro Agora põe o fogo aqui para ver se as pessoas ficam felizes Em algum grau a metástase é tipo isso? É É uma borragia? É uma borragia Quando ele já está invadindo o outro 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 Mas aí Assim Nem sempre isso daí É um Isso é muitas vezes Ainda é um grau de inflamação Ainda é um grau três É quando tipo Os exemplos clássicos É quando você tem confeses Que começam a sair Do teu ânus E começam a ter uma fístula Então é um negócio muito nojento Mas Não vamos nos preocupar com isso não Porque no nível quatro O que está acontecendo prioritariamente É a função excessiva ou de estagnação Ok? O nível cinco está muito mais relacionado A estagnação ou inflamação O nível seis está relacionado A Bizarreza Então de uma maneira aí Para a galera que está aterrissando aqui Primeiro Sanchaya Que eu traduzo como Incômodo Dois Para a culpa Que eu traduzo como Estresse Três Para a sara É É um tipo de agitação Depois que você ficou estressado Você já está Em algum grau Explodindo Tá? Está ventilando Aí Você está É Ficando muito Uma pessoa Intempestível Explosiva Nível quatro Nível quatro É quando isso Você já está agredindo Outra pessoa O outro local Você já está Num estado Onde você já virou O brigão O... Não é o brigão É o... O... Encrenqueiro Está criando encrenca Está criando encrenca com quem? Com os esrotos Como é o nome de Sancho? Estana Sanchar É aquele que eu estou descrito O quinto é Viadi Eu não vou escrever isso ainda Porque Não cabe ainda nesse Que é tipo Aí vai para qualquer lugar E briga Já vai dar confusão Em qualquer canto que vai Que é o estado De manifestação Da doença E o sexto é Beda Com H B H AED Que é Diversificação Que é isso daqui A todo mundo Então Clinicamente O estudo da patologia Envolve Objetivamente Estudar os esrotos Patologia Não é que você só estude esrota Por conta da patologia Mas não tem como você estudar patologia Sem ter o conhecimento detalhado de esrotos Desconfortos Etc E tal A gente Consegue Estudar Só com Vata Pitcafa Aí agora a gente vai ver Como é que Vata Pitcafa Está se mexendo nessas coisas de tarde Como que os esrotos Se relacionam com Os marmas Os marmas Eles são pontos Onde datos Se encontram Datos Sempre você pensa em datos E esrotos juntos São pontos de convergência De estrutura fisiológica É tipo Artéria Daquenas assim Da cidade Onde a Avenida Brasil Encontra com a vermelha Ou qualquer coisa assim Entende? São pontos onde o fluxo de prana Ele é muito sensível E muito expulsa Se aconteceu alguma coisa ali Putz Ferra uma galera Ah, mas é só um entroncamento É, mas é um entroncamento É, mas é um entroncamento E um entroncamento É, mas é um entroncamento É, mas é um entroncamento